As aulas são assim, sem pressa. A concentração é para controlar o movimento e a respiração. Solta o ar, aperta força, prende o abdômen lá dentro, puxa o ar controlando o movimento. Desde que começou a praticar pilates, a saúde da dona Ângela mudou. Tem problema na perna, problema no braço, na coluna, em qualquer lugar. Aí está melhorando muito, está ajudando muito. Duas vezes por semana, o grupo se reúne na Associação dos Moradores do Setor Novo Horizonte. Com a ajuda da comunidade, a associação consegue oferecer as aulas com baixo custo. Os alunos pagam R$ 50,00 por mês. Pessoas que chegaram aqui mancando, hoje eles saem de cabeça erguida, não estão mancando mais. E outra coisa importante, as pessoas chegavam aqui fechadas, não conversavam com ninguém. E agora já conversam com todo mundo com sorriso aberto. Isso é importante demais. A população idosa acima dos 60 anos deve dobrar até 2042, segundo o IBGE. A projeção é de que o Brasil tenha 27 milhões de idosos, quase um quarto da população total. E para amadurecer com qualidade de vida, é preciso cuidar da saúde do corpo e da mente. Com o passar dos anos, eles vão ficando cada vez mais inativos. E com o Pilates, ele é uma das formas de fazer eles voltarem para suas atividades diárias. Como a gente tem muito idoso na população aqui, eles estão retornando às suas atividades. Fazendo força, conectando o corpo e a mente mesmo com o Pilates. Na terceira idade, o desempenho físico diminui. O corpo começa a perder massa muscular, equilíbrio e coordenação motora. O Pilates ajuda a melhorar a flexibilidade e fortalece a musculatura. O risco de lesão aqui é muito pequeno e a maioria das pessoas já vem com lesão pro Pilates, né? Então é uma forma de tratamento, é uma forma de reabilitação e também uma forma de atividade física. Os exercícios são leves, com baixo impacto, melhoram a postura e ajudam nas atividades simples do dia a dia. Hoje eu sento, levanto normal, sentado, deitado, levanto normal, sem precisar de apoio. Eu já faço isso. E no dia a dia também a gente está mais disposto, dorme melhor. A Juliana sentia muita dor na coluna antes de começar a fazer Pilates. Melhorou minha postura, melhorou minhas dores na coluna, até o joelho também a gente sente um pouquinho, né? Melhorou bastante. A atividade é para idosos, adultos e crianças. A motivação entre eles pode ser diferente, mas a vontade de viver bem é a mesma. Se não cuidar, ele pode viver menos, né? Às vezes ele vive mais uns 10 anos, mas... Daqui 40 anos, como é que você quer estar? Igual estou hoje.